Os apoiadores do Jair Bolsonaro lotaram Brasília hoje. Nesse exato momento, agora no domingo à tarde, é assim que está a Brasília. Veja, uma organização, pessoal todo mundo concentrado, sem baderna, pelo menos vendo aqui do alto, é assim que está a Brasília. Então, temos que dar aqui os parabéns, pelo menos olhando daqui, dá para se ver uma organização total. Apesar de que essa manifestação, o dia crucial será amanhã, na segunda-feira, no dia 19, né? É o dia que eles declararam para fazer o maior manifesto, segundo eles, que vão colocar aí em torno de 3 milhões de pessoas em Brasília. Mas hoje dá para se ver aí a quantidade de pessoas que já estão ali concentradas, buscando pelo objetivo, buscando uma resposta, mostrando aí a sua força. Então, o povo brasileiro, eles sabem, quando eles querem, eles sabem, sim, fazer o seu apelo e fazer e fazer direito. Então, aqui, olhando daqui, pelo menos a gente vê que, sim, tem uma organização muito legal e é assim que tem que ser. Cada um buscar pelo seu objetivo e fazer e fazer legal. E hoje, aqui, a gente vê, nessa tarde de domingo, os patriotas fazendo direitinho. Estão todos calmos ali e até então, até agora, não se viu falar de nada, de nenhum vandalismo. Enfim, está até bonito de ver. O Código Eleitoral autorita a apuração dos votos na própria sessão eleitoral e o fato de que os votos são comprados na nuvem como empresa terceirizada. O Anuco é um recurso moral e digital. Quando o livro é utilizado... O Anuco é um recurso moral e digital.